Aqui na capital paranaense, nesta semana, dois dos principais aplicativos de corridas de carro passaram a oferecer também as viagens de moto. Apesar de ser considerada uma prática irregular, de acordo com a legislação municipal, de acordo com a prefeitura, o serviço está funcionando normalmente aqui na capital. E a gente testou esse serviço. Você acompanha agora. Nós fizemos um teste para descobrir se o passageiro tem que esperar muito pela chegada de um motorista de aplicativo. Mas em poucos minutos, ele estaciona e oferece o capacete que estava dentro da caixa. Nosso produtor embarca rumo ao destino e não enfrenta problemas com fiscalização. Em 2016, a Câmara Municipal de Curitiba proibiu o serviço de mototáxi na capital. Mas mesmo assim, nesta semana, duas operadoras de aplicativos passaram a oferecer livremente o serviço. Quem for apanhado em flagrante vai pagar multa de R$ 1.700. Em caso de reincidência, o valor dobra. O número não é oficial, mas segundo o vereador Márcio Barros, que faz parte da frente parlamentar em defesa dos motoristas e pilotos de aplicativos de carona e entrega do Legislativo Municipal, perto de 3 mil motos estariam disponíveis para o trabalho. Pessoas que vão ter uma outra oportunidade de renda, vão estar trabalhando, mas a gente tem que colocar isso numa balança que são mais 3 mil motociclistas transportando pessoas. Então o risco de colocar essas pessoas no trânsito e se envolver em acidente é muito grande. As dúvidas são muitas. Qual cilindrada estaria autorizada a fazer corridas? E como seria feito o controle das condições do veículo automotor? E em caso de acidente, de quem seria a responsabilidade? Da empresa ou do motociclista? Segundo o SEAT, de cada 10 acidentes de trânsito atendidos, 7 envolvem motociclistas. Então a gente tem que pensar, quando se trata uma política pública, de duas formas. Uma delas é humanizada, vai atender a questão da mobilidade, ok? Mas a gente coloca em risco essas pessoas, porque vão estar mais vulneráveis no trânsito. Mas tem que pensar na questão burocrática. Será que esse aumento, suposto aumento de acidentes de trânsito, não vai impactar na nossa saúde pública, nas vagas de hospitais e de UTI e assim por diante? Nas ruas, o assunto divide opiniões. Determinado horário, fica super lotado as vias e a moto acaba sendo bem útil nessa situação. Bom, moto, táxi, assim como um táxi, assim como um Uber, é bem-vindo. Muito perigoso moto, ainda mais o que a gente não conhece, a gente não sabe. Olha, a plataforma Uber que oferece este serviço informou o seguinte, que a corrida de moto está disponível desde outubro de 2021 e que a atividade está prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Já a plataforma 99 disse que a corrida de moto é segura e destacou que chega a ser 40% mais barata na comparação com os carros, o que certamente será um atrativo. Muita gente vai querer correr de moto, já que é bem mais em conta. A prefeitura, nós procuramos também em nota, disse o seguinte, destacou que o serviço de moto táxi é proibido por lei municipal e reforçou que o valor da multa é de R$ 1.700 para quem for flagrado utilizando este tipo de serviço aqui na capital.